Mensagem para a aparição extraordinária do dia 16 de julho de 2017 recebida na cidade de Ávila, Castela e Leão, Espanha transmitida por Maria Rosa da Paz, a vidente irmã Lucia de Jesus por motivo de seu aniversário O Espírito de Deus falará através dos homens Quando o coração humano, filhos meus, compreender pela consequência de suas ações aonde lhes leva a sua arrogância e ignorância o Espírito de Deus falará através dos homens Quando as religiões perceberem que mais importante é estabelecer o reino de Deus O Espírito de Deus falará através dos homens Quando os governos compreenderem que não há governo distante daquele que criou e conhece todas as coisas o Espírito de Deus virá e falará através dos homens Quando os pais ensinarem aos seus filhos a viver em comunhão com os reinos da natureza com o universo e com o próximo o Espírito de Deus falará através dos homens A humanidade cansará de viver as consequências de seus erros sucessivos frutos de ações que levam adiante sem Deus Nesse momento, filhos meus os simples olharão para o céu e o Espírito de Deus falará através dos homens Quando o homem já não quiser engrandecer a si mesmo porque compreende sua pequenez e miséria humana buscará no alto a palavra de vida e será então que o Espírito de Deus virá e falará através dos homens Esse momento chegará quando as consequências da ignorância humana estiverem visíveis a todos os olhos do mundo e mesmo os que ansiavam por poder temerão tê-lo em suas mãos porque conhecerão a fragilidade própria e incapacidade de atuar sem Deus O Espírito de Deus falará através dos simples que a princípio serão escutados por poucos porque eles estarão entre os menores e muitas vezes falarão no silêncio de suas ações O Espírito de Deus falará nos sãos de espírito preparados por ele para chegar ao mundo depois de terem conhecido o universo a criação e o plano divino eles serão conscientes da miséria humana mas também da grandeza de Deus que se oculta em seu potencial interior isso os fará humildes e fortes em Cristo para falar sem medo à humanidade e proclamar com o serviço e a fraternidade a instituição da nova vida quando os corações já não encontrarem consolo e muitos tiverem perdido a fé em Deus por não encontrar referências nos homens nos quais a buscavam será nos mais simples e ocultos que o Espírito de Deus surgirá retornará e viverá como nos profetas e patriarcas de outrora e ele falará, anunciará, anunciará e abrirá novamente os corações dos que haviam perdido a fé e a esperança a humanidade reencontrará a referência de amor nos puros e nos simples que brilharão não por si mesmos mas pelo Espírito de Deus que estará com eles quando a fé parecer ter desaparecido dos templos e igrejas e o amor estiver escasso nos homens que tentam guiar outros por si mesmos e não em Deus será nos puros e nos simples filhos que o Espírito de Deus falará inspirará e unirá as religiões e culturas que por si sós não encontrarão forças para permanecer no mundo os seus exemplos renovarão a fé e a esperança no retorno de meu filho eles falarão do Cristo vivo e sua palavra será fogo e não apenas som abrirão os caminhos para o Rei Universal e serão os primeiros a prostrar-se em terra antes mesmo de que os céus se abram para a chegada do Rei os incrédulos que ainda negarão o retorno de Cristo os verão prostrados sem que nada aconteça e os caluniarão burlarão deles e exaltarão a si mesmos mas os puros não se erguerão e até que os céus se abram não levantarão a cabeça serão humilhados serão humilhados em silêncio para que a humanidade perceba que é na humanidade que mais uma vez se prepara o caminho para Cristo e eis que o Espírito de Deus nessa hora silenciará através dos homens seu silêncio falará mais alto e terá mais fogo que todo verbo pronunciado quando calarem os que falavam com o Espírito de Deus e prostrados esperarem em calma o retorno de seu Rei quando parecer que tudo terminou sem triunfo e sem esperança quando os homens ficarem diante do vazio e do desconhecido então filhos tudo começará os sinais surgirão e farão estremecer os impuros e os mentirosos nessa hora o Espírito de Deus já não falará através dos homens mas apenas silenciará e olhará através dos seus olhos para que eles saibam reconhecer aquele que será Deus mesmo resplandecente sobre o mundo até que chegue esse momento sejam puros simples e fortaleçam a própria fé em Deus reconhecendo a própria pequenez e a grandeza divina porque o Espírito de Deus virá e buscará os corações humildes para anunciar ao mundo o que muito poucos querem escutar eu os abençoo hoje e sempre e lhes deixo a graça de minha renovação e o Espírito de minha humildade para que os façam fecundos em seus corações e consciências ama-os sua mãe Maria Rosa da Paz